Olá, você é do 9º ano! Bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Hoje nós vamos continuar de onde paramos, falando um pouco mais sobre a nossa programação de robótica, o que isso significa no modo simulador. Então vamos lá dar uma olhadinha aqui em tudo que nós já vimos antes. Vamos aumentar aqui um pouquinho a tela e onde paramos, ok? Então nós já vimos antes o que? A construção no modo simulador. Então nós terminamos aqui o fluxograma e agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então terminamos o fluxograma, que comandará o móvel, o avião, o helicóptero, lembra disso? Vamos construir um outro fluxograma, que irá controlar as luzes, o carro, o balão, o porto e o estibordo. Para isso temos que fazer outro fluxograma. Portanto nós vamos inserir um bloco iniciar, que é esse bloco aqui. Como vocês já sabem, esse bloco tem várias funções. Nós vamos utilizar nesse caso a função iniciar e finalmente iniciarmos também uma rotina em paralelo. Lembra que nós já vimos aqui, ó, outro fluxograma pronto, tudo prontinho e agora nós vamos construir um novo fluxograma para funcionamento em paralelo. Nesse fluxograma aqui nós vamos mandar o que? O móvel, o avião, o helicóptero, tá? Nesses anteriores. Nesse novo aqui vamos controlar as luzes, o carro, o balão, o porto e o estibordo. Como essa parte do fluxograma dependerá de outro botão, o azul, nós vamos inserir um bloco decisão, tá? Esse bloco decisão, como vocês já sabem, é um bloco de questionamento. Um bloco onde é feita uma pergunta. Por exemplo, nesse caso, o azul está ligado? Então, iniciar, temos o decisão que abre essa janela. Então, vamos clicar no azul, ligado e ok. Então, se a resposta for sim, todas as luzes devem se acender. Portanto, usaremos um bloco saída. Esse bloco de saída vai fazer o que? Ele vai, nós vamos utilizar aqui com carro, balão, porto e estibordo, ligar, ligar e dar ok. Usaríamos a ferramenta linha para ligar a opção sim do bloco de decisão no bloco saída. Pois quando o botão azul estiver ligado, as luzes se acendem. Iniciar, sim. Manda carro ligar, balão ligar, porto ligar, estibordo ligar. Aqui do lado, iniciar, sim. Azul ligado? Sim. Então, nós temos isso aqui, que é o que nós acabamos de mostrar aqui para você. Em seguida, deve-se continuar verificando se o botão azul está ligado. Para isso, usaremos a ferramenta linha para ligar o último bloco saída com o bloco decisão. Então, por quê? Porque para fazer a pergunta do não agora. O outro caminho, quando o botão azul estiver desligado, será o caso de desligar as luzes. Para isso, nós vamos usar o outro bloco saída. E nesse outro bloco saída, vamos acionar o não. O desligar, carro desligar, balão desligar, porto desligar, estibordo desligar. E então, apertar o ok. Como este é o caminho que o fluxograma irá seguir, caso o botão azul esteja desligado, nós usaremos a ferramenta linha para ligar a opção do bloco decisão com o bloco saída. Da mesma forma que nós pensamos anteriormente. Como o estado do botão azul deve ser verificado novamente, usamos a ferramenta linha e também ligamos o último bloco saída com o bloco decisão. Então, vamos fazer isso aqui. Ligar esse bloco. Com o fluxograma pronto, nós podemos clicar em executar e rodar o programa. Então, nós temos aqui, ó. Executar e rodar o programa em paralelo. Olha aqui, ó. Então, como demonstrado para vocês, e nessa imagem aqui, nós temos essa situação de execução. Fica bem legal, né? Tudo funcionando em paralelo e independente um do outro. E nesse questionamento aqui, nós podemos visualizar na nossa tela do software modelic system. No nosso programa modo simulador. Nós vamos falar um pouquinho agora de um outro cenário. Esse cenário é o cenário rodas gigante. Para essa aula, usaremos o cenário rodas gigante do simulador modelic system. Então, aqui está o cenário rodas gigante. Vamos aperfeiçoar ele aqui para você. Então, nós estamos selecionando aqui o rodas gigante. E vamos trabalhar com este cenário. Então, nós temos aqui, que você pode clicar aqui em abrir. E, quando clica assim em abrir, nós vemos a roda, vermelho, azul, amarelo, porto, degraus, botão 1, botão 2. E nós temos aqui, ó, no caso, as entradas, tá? E as saídas. As entradas são o botão 1, 2, portão e degraus. E as saídas, o vermelho, amarelo e azul. E a roda. Então, tudo isso pode ser ativado aqui no nosso cenário. Nesse cenário, vamos mostrar um novo recurso do modelic system, a subrotina. A subrotina é um recurso muito utilizado em programação. Subrotinas permitem a criação de uma sequência de ações que poderá ser repetida sempre que necessário e quantas vezes for preciso. Um exemplo simples é uma rotina de piscar um LED por meio segundo. Basicamente, são necessários seis blocos para criar essa rotina. Como podemos ver na figura aqui ao lado, ó. Imagine agora que seja preciso piscar o LED cinco vezes. Ou que, no decorrer lá do seu fluxograma, seja necessário que o LED pisque novamente. Será preciso escrever esse mesmo fluxograma diversas vezes. Com recurso de subrotina, é eliminado tudo isso, tá bom? Esse probleminha. Pois torna-se possível criar uma biblioteca de funções, onde sempre que necessário, pode-se realizar uma sequência de ações sem reescrevê-la. Então, nós vimos aqui como construir essa subrotina. Lá no botão iniciar, vamos usar o iniciar. Depois, nós vamos criar aqui, ó, mandar, sair da nove, ligar, aguardar 0,5 segundos, mandar sair da nove, desligar, aguardar 0,5 segundos e parar. Então, nós temos aqui uma subrotina que pode ser utilizada para várias sequências, várias vezes. Para criarmos uma subrotina, precisamos colocar um bloco iniciar, parar. Na janela de adição do bloco, selecionamos a opção sub. Olha aqui, ó, atribuímos o nome à subrotina e clicamos OK, tá? Então, pode ser criadas quantas subrotinas forem necessárias. É importante que o nome reflita o objetivo da subrotina do programa. Em um programa com várias rotinas, isso é importante. Ao criarmos uma subrotina, um novo bloco aparecerá no painel de blocos. O bloco chama sub, tá? Então, esse é o bloco que vai aparecer após você criar a subrotina. A necessidade do uso desse bloco acontece devido ao fato de as subrotinas não serem rotinas principais. Ou seja, não são executadas quando executamos o programa. Para que a subrotina seja acionada, é necessário criar uma rotina principal, adicionando um bloco iniciar, parar e inserir o bloco sub. Então, nós temos aqui, ó, iniciar, sub, piscar LED cinco vezes. Então, nós já criamos a subrotina, certo? Então, nós vamos utilizar apenas o piscar LED, repetir cinco vezes e dar OK. Note que, ao inserirmos um bloco sub, a área de trabalho, nós devemos definir qual subrotina utilizar e quantas vezes a mesma será executada. Então, se eu tivesse outras subrotinas salvas, elas iriam aparecer todas aqui, ó, listadas e eu iria poder escolher qual que eu gostaria de utilizar. No exemplo, foram definidas cinco vezes o piscar LED, né? Logo, o LED piscará o número de vezes determinado. É importante entender que a mesma subrotina pode ser utilizada diversas vezes e em diferentes pontos do fluxograma, onde o número de repetições dependerá apenas da sua necessidade. No cenário roda gigante, podem ser acionados manualmente os botões 1 e 2, tá? Então, ligado, desligado e o portão também, ligado e desligado. As luzes vermelho, amarelo e azul, também nós temos que usar a opção ligado e desligado. A roda gigante, o sensor degraus, só é acionado quando uma cabine da roda gigante cruza com as escadas da roda gigante. Então, degraus e degraus, ligado e desligado. O funcionamento da roda gigante deve seguir as seguintes características. Assim que o fluxograma for iniciado, a roda gigante deve se posicionar automaticamente para começar a receber pessoas. Após o embarque ou desembarque, o portão deve ser fechado antes de a roda gigante começar a se mover. O botão 1 irá servir para acionar ou para parar a roda gigante, para que possamos permitir o embarque de pessoas. Quando a roda gigante começar a se mover ou quando for parar, ela deve se mover com uma velocidade intermediária de 30% da velocidade máxima. A velocidade normal deve ser de 60% da velocidade máxima. O botão 2 irá servir para acionar as luzes da roda gigante, seguindo uma sequência. Cada uma das três luzes deve ficar acesa por meio segundo cada uma delas. Primeiramente, vamos colocar um bloco iniciar, parar, para começar nosso primeiro fluxograma. Então, nós temos aqui um iniciar e um ok. A primeira coisa a ser feita é movimentar a roda gigante para frente, para posicioná-la nas escadas, permitindo que as pessoas embarquem. Para isso, colocamos um bloco saída que mande a roda gigante se movimentar para frente com uma velocidade moderada, 30% da velocidade máxima. Então, vamos lá, um botão de saída que abre essa janela e nós vamos fazer o quê? Roda frente, 30% ok. Então, nós vamos seguindo adiante. A roda gigante deve parar quando uma cabine chegar às escadas e quando chegar o sensor degrau será ativado e a roda gigante deve parar. Portanto, colocaremos um bloco decisão que deve verificar o momento que o sensor degrau será ativado. Para isso, fazemos a pergunta. O sensor degrau está ligado? Então, nós temos aqui o bloquinho decisão que vamos selecionar degraus, ligado, ok. Enquanto a cabine não ativa o sensor degraus, o bloco decisão deve continuar a verificar o momento em que o sensor degrau foi ativado. Então, criaremos então um loop que deve fazer essa verificação. Para isso, usaremos a ferramenta linha para ligar a opção não no próprio bloco decisão que colocamos. Então, nós temos aqui esse exemplo para vocês. Após a cabine se posicionar nas escadas e ativar o sensor degraus, a roda gigante deve parar para que as pessoas embarquem. Então, usaremos o botão bloco saída para parar a roda gigante. Então, como demonstrado aqui, o saída, clica-se aqui no roda desligar, ok. Como isso é o que deve ocorrer quando o sensor degrau for ativado, então usaremos a ferramenta linha e ligaremos a resposta sim do bloco decisão no bloco saída, que desligará a roda gigante, como vocês podem perceber aqui. Com a roda gigante posicionada e parada, as pessoas podem subir na cabine. Após as pessoas subirem, a primeira coisa a ser feita é verificar se o portão foi fechado. Para isso, colocaremos então um bloco de decisão que verificará se o sensor do portão foi ativado. Então, nós temos aqui um bloquinho de decisão, portão ligado, ok. Caso o portão não tenha sido fechado, o fluxograma deve esperar o momento que ele for fechado. Para isso, criaremos um loop que fará essa verificação continuamente. Usaremos então a ferramenta linha para ligar a opção não no próprio bloco decisão do portão. Então, nós temos aqui como demonstrado, ó, não. Então, nós vamos lá para fazer novamente a pergunta. Após o portão ser fechado, a roda gigante deve esperar que acione o botão 1 antes de começar a rodar. Portanto, colocaremos outro bloco de decisão que irá verificar quando o botão 1 será ativado. Então, aqui o bloquinho de decisão, botão 1 ligado, ok. No caso do portão estar fechado, devemos verificar o botão 1. Para isso, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta, sim, do bloco de decisão do portão no bloco de decisão do botão 1. Então, nós temos aqui mais um fluxograma quase criado. Se o botão 1 não for ativado, o fluxograma deve esperar o momento que apertarem o botão 1. Portanto, criaremos outro loop que faça essa verificação. Para isso, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta não do bloco de decisão do botão 1 no bloco de decisão do portão. Com isso, só sairemos do loop se as duas condições, portão 1 ligado e botão 1 ligado, forem atendidas ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui para você visualizar tudo o que está sendo falado. Então, quando o portão for fechado e o botão 1 acionado, a roda gigante deve começar a se mover para frente. Inicialmente, com uma velocidade menor. Então, para isso, colocaremos um bloco saída que movimente a roda gigante para frente, com uma velocidade inicial de 30% da velocidade máxima. Então, aqui está a janela da saída, roda, frente, 30% ok. A roda gigante deve manter essa velocidade reduzida por um pequeno espaço de tempo. Então, colocaremos um bloco aguardar, que nos dê um intervalo de tempo de 2 segundos. Então, nós estamos seguindo aqui, aguardar, abre essa janela, 2 segundos ok. Após esse período inicial de tempo, a roda gigante deve se mover com sua velocidade normal de 60% da velocidade máxima. Usaremos, então, o bloco saída para mudar a velocidade da roda gigante. Então, quando colocarmos o bloco saída, vai abrir essa janela. E, então, nós temos aqui, a roda gigante deve continuar se movendo até que o operador decida desligá-la. Então, como é o botão 1, que vai comandar a parada da roda gigante, colocaremos um bloco decisão que irá fazer a seguinte pergunta. O botão 1 está desligado? Então, nós temos aqui, ó. Se o botão 1 não for desligado, o fluxograma deve continuar e esperar o botão 1 ser desligado. Portanto, criamos outro loop que faça essa verificação. Usaremos, então, a ferramenta linha para ligar a resposta não do bloco decisão nele mesmo. Então, nós temos aqui, ó. Decisão, aí abre essa janela, botão 1 desligado, ok. No momento em que o botão 1 for desligado, então, ó, antes de parar a roda gigante, devemos reduzir a sua velocidade a 30% da velocidade máxima. Para isso, usaremos um bloco saída para modificar a sua velocidade. Então, ó, abriu aqui na saída, essa parte, essa parte que é a nossa janela de adição, roda, frente, 30% ok. Então, caso o botão 1 tenha sido desligado, a sua velocidade deve ser primeiramente reduzida. Portanto, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco decisão do botão 1 no bloco saída que reduz a sua velocidade. Então, nós temos aqui, ó, mandar a roda à frente 30%. A roda gigante deve continuar se movendo com a velocidade reduzida até que a cabine chegue à escada e acione o sensor do degrau. Precisaremos, então, colocar um bloco decisão que deve identificar quando a cabine chegar à escada e acionar o sensor degrau. Então, nós temos aqui, ó, escada, né, ligado. Então, nós vamos ter sempre que usar aqui, ó, gente, tudo que tiver de acordo com o que está sendo pedido. Caso a cabine não tenha chegado ainda, o fluxograma deve continuar e verificar o sensor degraus. Para isso, criaremos um loop que faça uma verificação constante. Para isso, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta não no próprio bloco de decisão. Então, não, decisão, não, decisão. Se a cabine chegar à posição correta e acionar o sensor da escada, a roda gigante deve se desligar para permitir a saída ou entrada de pessoas. Colocaremos, então, um bloco saída que faça a roda gigante se desligar. Então, nós temos aqui o saída que vai abrir aqui. Essa é a edição, roda, desligar, ok. Como este é o comando, no caso do sensor degraus, nós vamos fazer o seguinte. For ativado, se ele for ativado, nós usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco decisão do sensor degraus no bloco saída que desliga a roda gigante. Então, nós temos esse fluxograma aqui até o momento. Após embarcar ou desembarcar, as pessoas da roda gigante, antes dela começar a se mover, o portão e o botão 1 devem ser acionadas. Com isso, começaremos a sequência de movimentos para que possamos fechar o ciclo. Então, usaremos a ferramenta linha para ligar o bloco saída que mandou a roda gigante parar no bloco decisão que verifica o portão. Então, nós temos aqui o fluxograma dessa forma aqui até o momento. Então, com o fluxograma que comanda a movimentação da roda gigante finalizada, nós vamos começar a fazer um outro fluxograma que comanda as luzes da roda gigante. Para o acionamento das luzes, usaremos uma subrotina. Então, paramos por aqui na aula de hoje. Na aula da semana que vem, você vai entender um pouco mais sobre a subrotina, sobre criar uma subrotina para inserir nesse comando aqui. Ok? Então, espero que até aqui você tenha entendido sobre essa programação, que nós possamos continuar entendendo um pouco mais sobre como criar esse fluxograma, como criar essa programação, essa subrotina, para que o projeto venha a funcionar corretamente. Na próxima aula, nós vamos continuar fazendo essa verificação, fazendo todo esse entendimento, esse processo, onde você percebe que a programação, o simulador, ele é um modo que traduz para você a confiança de criar a programação do projeto e inserir no projeto sem defeitos, sem erros. Ok? Então, aguardo você na próxima aula. E aí Legenda por Sônia Ruberti